Eu quero passar raiva aqui, essa é a real Tô afim de passar raiva nesse mapa A gente vai defender Relativamente tranquilo, eu acho É, a gente vai ter que defender uma sala A gente não vai ter muita noção de onde os caras estão vindo Mas aí é... Mas os caras também não é possível que eles tenham jogado muito mais que a gente É, não é Eu vi uma vez o mapa só Na verdade eu joguei nesse mapa uma vez Mas foi lobo solitário, foi só pra fazer o vídeo mesmo E aí, Eminem? Você viu, Eminem? Como a gente tá chique, viado? Aqui, ó... Aqui o novo Todos os pacotes de blindade Mano, eu vou marutar lá fora, eu quero ver como que é lá fora Foda-se Foda-se Aqui tem coisa pra caralho pra reforçar Caralho, que mapa gigante, tio É gigante É muito grande Caralho, qual a necessidade disso, parceiro? Ó, colocou um renforcer aqui, ó Tem um buraco aqui, ó Tem um buraco aqui, ó Vou botar o carrinho Caralho Caralho, que mapa animal, hein, brother? Eu tô mega perdido É, não Maneirão, bonitão, mas... É, pelo menos pra entrar no refém não tem janela, mano Quase não dá pra ver o laser, moleque De branco que o bagulho é Bonito pra caralho Eu sei o jeito de não ver o laser mesmo, Igor Cê não tá ligado Esquema aí que o Partchiff me ensinou Eu não, pera Tava colocando a culpa de você bugar o jogo em mim, é isso Tô entendendo, certo? O Partchiff em live me ensinou fazer o botão ensinou o jogo inteiro O laser sumi Hã? O laser e a florzinha Pô, alguém marcou os caras e já tá um menos pior agora Eu não sei pra onde olhar Deixa eu ver as câmeras pra ver que posição do mapa quer ver Tem um cara aqui já Câmera lá fora Opa! Não, tava matando o carrinho Ai, ai, ai Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ih moleque, vai atirando Melhor jogador do Yacht do Brasil, mano Caralho O King da Yacht Atrás, atrás Igor Atrás Igor, tá aí ó Eu vou sair daqui viado Tá, vai lá Vem aqui no corredor Tô esperando aqui, mané Vem aqui no corredor É o Buck, hein Boa Peguei o martelão Tem o Buck e a Twitch agora A Twitch, eu destruí o carrinho da Twitch Então ela já tá bem inútil já Caralho Caralho, cinista Tá aqui na porta, aqui na porta Tá aqui, ó Agora se volta... Ah não, a Twitch morreu Matou o cara que tava aqui Tá aqui? Tá aí no corredor, tinha um aí Eu acho que era a Twitch que o maluco matou ali Que é o iconezinho da Twitch Caralho O Patife quer morrer Desculpa, amigo Nossa Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Recarregando Eu tô com um 10 de vida, mano Não vou puxar ele, não Caralho, cara Eu não entendo isso O maluco é sagrado pra caralho No alto rodo, cara Ele já tirou pra caralho ele pra matar também, mano Foi bom, foi bom Foi boa parte do sentido Caralho, tá louco pra atacar nesse mato, velho Caralho, ó É, não sei Eu já gostei do mapa Achei bem divertidinho Ele é bonito, mano É grandão Eu não sei se você gosta de mapa muito grande, não Não, não é grandão, não É absurdamente grande pra caralho Que ele é Como que essa porra é grande, mano? Olha o tamanho que ele é por fora Você vai ver, seu viadão É grande pra caralho e descontrolado Seu viadão Seu viadão Vou dizer que é show Com certeza que o Igor vai colocar isso no título Mapa grande e descontrolado Uau, 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 uau Risado, maluco É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém Porra branca, né, mano Eu adoro Eu adoro Caralho Caralho Vamos colorirão Vamos colorirão Deixa tudo branco Nossa É DLC de graça Porque a gente vai perder tempo com o code Cara, eu vou te falar Eu não tenho ideia de onde eu tenho que procurar Já achei, já achei, já achei Ó, marquei o cara Marquei o refém também É, eu não achei tão grande não, mano Subiu os dois andares em um segundo Porra Não, subir andar é mole, né, cara Porra, agora eu quero ver Olhar a porra toda Tango à vista Eu não tenho ideia de como faz pra descer, caralho A Frost meteu os traps lá dentro 10 segundos pra inserção Todas? Já achei até um lugar Não, vi dois só Já achei até um lugar pra meter um caim Que eu não acho, não Nossa, não tenho ideia Toda janela tem uma trap da Frost embaixo Refém à vista Quatro caras na mesma sala ali, viu Um olhando a câmera Ih, rapaz Aqui, ganhei Ah, easter egg aqui, moleque Cadê? Aqui não dá pra pegar rapel, não Taca os Capcans bugados Porra, como é que eu vou ver? Dá ainda pra ver um pedacinho Rapaz, só o quadradinho É o quadradinho preto só do Capcans que aparece Recarregando Porra Porra que esses malucos reforçaram aqui? Peguei aqui, dá pro refém É só, dói refém Dá pra pegar no... Não, é... Matei dois já Boa Boa partida Caralho, que filho da puta Olha mano, tiro na cara de novo de Glazer Se não matou Vai se fuder Filha da puta Caralho, Skyner Farugles Mas vem pra trás Eu derrubei Eu derrubei a mina que te derrubou lá Prost Tá caída Traz o balcão ali Caralho 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 Boa, mataram o nosso objetivo Boa time Não, porque o refém não vale porra nenhuma pra eles Só vale pra gente, só vale pra eles né É, na real não é... Eles não tão... Eles não tão na real protegendo o refém de ser salvo Eles tão protegendo o refém de sei lá né De ser estuprado, alguma coisa assim Não, mas a gente também não pode... Não faz sentido ninguém poder matar o refém Era a mesma coisa colocar ali uma bala cheia de dinheiro, tá ligado? É Só foi isso Os dois... Destrói o dinheiro, porra Destrói o dinheiro e acabou o objetivo da minha vida O refém é muito rico Então quem... Matar... Quem tiver com o refém Tá bem, tá ligado? Isso é isso Não faz... Uma parede e um carrinho Os meus têm que ficar atrás dessas paredes aqui Mas eu vou sair Bora, show Bom, depois eu... Onde é que tem as paredes pra eu passar? Porra, a gente pode sair do navio assim? De alguma maneira ou não? De jeito nenhum a gente pode sair do navio Mano, eu não saí... Eu não saí nem dessa sala aqui ainda nenhuma vez Tô com mais dúvida do navio É não, é porque tipo Você não consegue ir nas partes de fora ali, tá ligado? Ó, os carros vieram daqui pro ativo Caralho, olha esse lugar O tamanho dessa porra Ah, é muito grande isso mano É muito grande Meu peru Ah, é muito grande Seu arrombado Não, é essa sala No caso É uma sala grande e aberta Como que é? É uma sala o que? O mapa é o que? Sei lá, não lembro mais Exagerado? Não Descontrolado Grande e descontrolado 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 Que lado? Opa ali Tô parando todos os carrinhos do mundo Puta que pariu Tô comendo A sala de carrinho Porra que bad O cara tão do meu lado aqui Só que eu esqueci a porra do 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 smoke Tô meio no cu A chief tá ali, beleza Então vou ficar aqui Estouraram o que aí? Tô aqui do meu lado Mas tá explodindo a porra toda Eu tô esperando pra ver se eles passam de costas Ó, estourou em cima aqui ó Tá da volta aqui Tá aqui o filho da punta Ai ai Fudeu Fudeu Bosta Tinha esquecido a porra do poison lá Caralho Que merda Entrou dois lá Eu deitei um Ó, tem um aqui em cima Tô vindo pra isso aqui Matei, matei Matei o Thermite Ó O Igor já sabe até a extreminha no mapa, né? Filha da puta O inimigo tem a localização do refém Onde vocês estão? Não sou o que o Igor tá atrás Ô Igor, o cara está Está ranqueado a ouro, viado? Aí sim Sei lá É o bichão mesmo, doido Ah, os caras quitaram lá Ó, tá vindo aqui, ó Ou tô colocando o Thermite aqui atrás Eles vieram daí mesmo, Drizze Foi aí que eu morri, velho Tô vendo nada, mané Fala Qualcado se eu me afronte vai pular lá dentro Boa Tem aí dentro Eu acho que ele entrou, Drizze Eu também acho Deixa ele puxar Deixa ele puxar Deixa ele puxar A hora que ele puxar Ele vai ficar só com a pistola Você termina Olha lá Tá em cima Tá em cima Filho da puta Eu joguei uma C4 lá, desisti É um... É uns LED Tá em cima Nossa, caralho Deixa eu ver a hora que ele pular Bom, tô de maldade aqui olhando as câmeras Por que eu se encontro ele na câmera? Puta Eu coloquei o bagulho bem embaixo Deixa eu ver Vamos ver Eu sempre fiz essa porra Ó, dois, três e... Olha lá, olha lá Ah, bobão Olha como ele fica Ficou mó bonecão, tio Foi legal Foi legal essa porra